Bom, gente, nós vamos começar aqui com esse exercício 1, que é pra gente tocar, né? A gente aprender a mexer aqui com a mão direita, né? Fazer o slap, ok? Na nossa partitura, nós vamos ter... Quando você ver o S na partitura, você vai fazer isso aqui, ó, que é o slap, beleza? E quando você ver o P, é o pop, que é puxar, ok? Puxar com esse dedo ou com esse dedo, beleza? Bom, só frisando o seguinte, que esse curso, né, de slap aqui, o básico, ele é voltado, beleza? Pra você aprender a técnica, ok? Ligado com o curso do Fria, beleza? Então, por isso que eu botei o baixo nessa altura aqui, que é mais ou menos a altura que ele utiliza. E a técnica que ele utiliza é batendo assim, ó. Ó, batendo, ó. Você vai fazer com o pulso assim, ó, beleza? Você vai, você vai, além de mexer a mão, você vai dar uma martelada, né? Você vai fazer assim, ó. Bom, vou só falar o seguinte, que todos esses exercícios que eu vou fazer, está na velocidade de 80 bpm, ok? Por quê? Porque 80 bpm é considerado uma velocidade moderadamente, né, que não é tão lento, mas também não é tão rápido. Então, o desafio pra você é, fez o exercício em 80, vai aumentando 85, 90, 95, 100, até o limite que você tem, beleza? Pra ir, tente executar sempre no tempo e com uma boa qualidade, ok? Vamos lá, bom, esse primeiro exercício vai consistir em que, ó, você vai bater, ó, ó, depois em Lá, ó, na corda Lá, ó, beleza? Depois na Ré, ó, depois na Sol, Ré, vamos lá, vamos sentar então? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Bom, gente, agora no exercício 3 nós vamos introduzir o dedo, tá? O dedo 1, né, que é o indicador aqui, que é o pop, nós vamos puxar, ok? Então, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó, 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 nós vamos bater aqui no Ré, tá, ó, o tempo de uma semínimo, ok? Ó, e depois puxar, ó, beleza? Vamos lá, hein, ó, aqui, ó, beleza? Aí, ó, aí o que que acontece? Pra você fazer e executar certinho, você tem que aproveitar a energia da volta, do rebote, ó, 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 ó. Ok? Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Bom, gente, repara, quando eu toquei, ó, eu toquei aqui, ó, tá? E aí, quando eu fui tocar o Ré aqui em oitavado, o que que aconteceu? Eu tirei o dedo, né, eu pressionei aqui, beleza? Na hora que eu fui tocar aqui, ó, eu tirei. Por quê? Pra evitar que o som continue soando, ó, desse Ré aqui, ó, então, ó, 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 tá vendo, ó? Se eu não tiro, se eu não tiro, ó, tá vendo, ó, ele continua soando, mas se eu tiro, ó, tá vendo, ó, parou. E aí, na hora que eu for tocar de novo aqui em cima, ó, eu tiro o de baixo pra ele não ficar soando. Então, ó, ó, um, dois, três, quatro. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti